Bloqueio de chute alto e bloqueio de chute baixo Bloqueio de chute baixo na altura do joelho Bloqueio de chute alto na altura da lente de cintura Lembrando que o joelho tem que entrar dentro do cotovelo Mais uma vez Embaixo Em cima Embaixo Em cima Outro lado Embaixo Em cima Embaixo Em cima Ok?